O programa Encontro com a Cidade A Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série, o Dr. de Codward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. E Jesus então passou a lhes contar uma parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Esta é uma parábola de Jesus. Nela, Jesus dá ao seu ensino um valor alto e muito importante. Estamos estudando os valores de Cristo e hoje veremos o valor que Jesus dá ao seu ensino. Nesta parábola, Jesus valoriza o seu próprio ensino. A palavra parábola no original é composta por duas outras. Para, que significa ao lado de, e balo, que significa jogar. Então temos para balo. É uma ilustração ou uma história colocada ao lado de uma verdade que alguém quer ensinar. Esta foi uma dupla parábola que Jesus contou para ensinar uma verdade. O valor do seu próprio ensino. Jesus falou a respeito do seu próprio ensino, do valor dele e de como ter acesso a ele. Em nosso primeiro estudo sobre valores, consideramos o capítulo 7 de João, versículos de 14 a 17, em que Jesus disse, o meu ensino é a palavra de Deus. Se você quiser provar este ensino e confessar o valor que dou ao meu ensino, venha com a vontade e disposição de fazer a vontade de Deus nela revelada. Quando você fizer isso, terá conhecimento da vontade de Deus. Só conhecemos a vontade de Deus quando a praticamos. Aprendemos sobre a vontade de Deus fazendo a vontade de Deus. Os intelectuais acham que o fazer vem como resultado do conhecer, mas, segundo Jesus, jamais teremos a convicção ou a certeza intelectual de que a palavra e o ensino de Jesus vem realmente de Deus até que os pratiquemos. Algumas pessoas costumam dizer, Ah, quando eu souber, quando eu conhecer, então eu o farei. Outros têm dito no decorrer dos anos, Ah, só quando eu fizer, aí saberei. Vamos analisar esta parábola por partes. Vamos lá. A primeira parte desta parábola seria muito bem compreendida por uma costureira, porque fala do seu dia a dia. Um alfaiate também deve gostar desta parábola. Minha mãe teve onze filhos e todos foram criados durante a chamada Grande Depressão nos Estados Unidos. Quantas vezes os fundilhos das nossas calças rasgavam e tinham de ser remendados? Criando onze filhos durante aqueles anos difíceis, era comum minha mãe ter que costurar remendos nas calças. Ela também se identificaria muito bem com esta ilustração. Jesus estava dizendo que o ensino dele não era um remendo novo num pano velho. Ele estava dizendo que você tem duas razões para não pôr remendo novo num pano velho. Se suas calças estivessem rasgadas e você pegasse um pedaço de pano bem grosso e o costurasse na calça, iria repuxar o pano da calça e fazer um buraco ainda maior. E aí a coisa ficaria pior ainda. O remendo novo acabaria aparecendo muito mais e o serviço ficaria muito feio. Através dessa passagem, Jesus fez uma declaração muito importante sobre seu ensino. Vejam, o meu ensino não é um simples remendo na roupa do ensino da religião que já é estabelecida. Jesus já tinha deixado isso muito claro no sermão da montanha. No alto da montanha, Jesus disse Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo... Com isso, ele estava dizendo Os escribas e os fariseus têm dito a vocês isso e isso e isso. Mas eu digo a vocês... Bom, Jesus falou isso seis vezes no capítulo 5 de Mateus. O ensino dele não era como um remendo colocado sobre o que os escribas e fariseus estavam ensinando. O seu ensino era totalmente novo. E jamais iria se ajustar ao ensino religioso arcaico dos fariseus. O ensino de Jesus, de maneira nenhuma, poderia coexistir com aquele ensino velho. Jesus estava fazendo um julgamento de valores do ensino dos escribas e fariseus. Ao mesmo tempo, ele também valorizou o seu próprio ensino. Jesus continuou com outra ilustração. Naquele tempo, eles mantinham o vinho em bolsas de couro de cabra, chamadas odres. Diz a tradição que eles despejavam suco de uva ou vinho não fermentado nessas bolsas de couro, penduravam-nas na parede e as deixavam fermentando durante vários meses. Eles sabiam que não poderiam colocar vinho não fermentado num odre velho, porque o odre velho era frágil. E quando o vinho fermentasse, causaria uma pressão interna na bolsa. Se o couro fosse velho e rígido, poderia não aguentar a pressão do vinho. A bolsa se romperia, causando o derramamento e o desperdício daquele vinho. Por ocasião desse episódio, Jesus estava falando com o povo que provavelmente sabia muito bem como era tirar uma soneca no meio da tarde. É costume em países quentes as pessoas descansarem e tirarem uma soneca de umas duas horas no meio da tarde. É provável que aquela gente observasse esse costume e soubesse o que era ser despertado de uma soneca tranquila daquelas bem no meio da tarde, com um estouro. É, talvez porque uma daquelas bolsas velhas, com vinho penduradas na parede, tivesse estourado. É claro que eles sabiam do que Jesus estava falando e talvez já tivessem cometido o erro a que Jesus se referiu. O que Jesus estava dizendo a respeito do seu ensino é muito interessante. Ele parecia estar dizendo que o seu ensino era como vinho não fermentado. Era como se ele dissesse assim, você não pode colocar o meu ensino numa bolsa de couro ou num odre velho. Assim como um vinho novo causa pressão dentro do odre, o meu ensino também provoca pressão dentro de você. Se você encher sua mente do meu ensino, haverá uma pressão e se você não ceder a ela, o meu ensino causará em você a mesma coisa que o vinho novo causa num velho odre. E Jesus continua explicando que além do desperdício do vinho, também acabaria destruindo você, o velho odre. Aqui Jesus deixou um forte alerta para todos nós. Os estudiosos da mente afirmam que nossa mente possui os chamados compartimentos da lógica inflexível. Eles explicam que você crê em verdades como o Senhor é meu pastor e eu não vou ficar com medo. Aí você se lembra que está com medo e o seu corpo começa a desenvolver úlceras e gastritis. Esses dois pensamentos estão em conflito. E daí o que você faz? Ah, você constrói uma parede dentro da sua mente. Eles explicam que a mente armazena estes dois pensamentos conflitantes nos compartimentos da lógica inflexível. Quando você pensa que o Senhor é o seu pastor e que você não deve ficar com medo, você esquece de todos os fatos clínicos que acusam o seu medo. Mais tarde, você se esquece que o Senhor deve ser o seu pastor e que por isso você não deve ficar com medo. Isso quer dizer que seu subconsciente está dividido. Sua mente está dividida em dois compartimentos de lógica restrita. O fato de que todo pensamento que você tem no seu inconsciente vai para lá, o inconsciente fica lá para sempre, significa que você está construindo um reservatório de conflitos no seu inconsciente. Quando este reservatório atinge um limite, pode haver uma explosão que poderá se manifestar de várias maneiras. Estas manifestações recebem o nome de esquizofrenia e é exatamente sobre isso que Jesus está falando aqui. É muito sério quando uma pessoa conhece todo o ensino de Jesus e não faz nada a respeito. Jesus estava dando um alerta. Olha, se você vai levar o meu ensino para a sua vida, é melhor que faça alguma coisa com esse meu ensino. Esse ensino causará uma pressão tão grande que se você não mudar o estilo de vida, isso vai dar problemas para você. É, esse ensino causará uma pressão para que você mude o seu estilo de vida e se você resistir a esta pressão e não colocar em prática o que aprendeu, esse ensino vai acabar explodindo sua mente. O que parece então é que o vinho novo do ensino de Jesus destina-se a odres novos. O que isso quer dizer, hein? Que o ensino novo de Jesus só pode ser posto em prática por aqueles que nasceram de novo. As pessoas são os odres novos. E foi aí que Jesus afirmou que não é fácil para as pessoas aceitarem o vinho novo do seu ensino. É por isso que as pessoas dizem que o vinho velho é melhor. Existe uma frase muito comum nas igrejas e que pode levar a morte para dentro delas. Ah, mas nós nunca precisamos fazer deste ou daquele jeito. E a rejeição do novo de ideias novas. Qualquer um que ensina já sentiu na pele a dificuldade que as pessoas com uma maneira de pensar cristalizada têm de aceitar coisas novas. Jesus enfrentou um grande desafio neste mundo. Os escribas, os fariseus e saduceus estavam fazendo as mesmas coisas havia séculos. E o ensino de Jesus era revolucionário, era um caminho novo, era o vinho novo. Jesus deu valor ao seu ensino quando afirmou que seu ensino não era apenas um remendo sobre aquele velho ensino da religião estabelecida e que este ensino não pode coexistir com o ensino tradicional tão desgastado. Jesus deixou claro que seu ensino é como o vinho novo e destina-se a bolsas de couro novas, flexíveis e que cedem à pressão do vinho em fermentação. Essa parábola mostra o valor que Jesus deu ao seu próprio ensino. Isso serve como um alerta muito importante para todos nós. É como se Jesus nos dissesse Não leve o meu ensino, o meu ensino para a sua mente e não tente se tornar um especialista se você não pretende colocá-lo em prática. O meu ensino é para ser vivido e isso só será possível se você for uma bolsa de couro nova. Por isso, torne-se uma bolsa de couro nova, através do milagre do novo nascimento. Então, receba o meu ensino. Se você ceder à pressão do meu ensino, será como um odre que sobrevive ao vinho novo da minha palavra. Sabe, Jesus deu valor ao seu ensino e Jesus nos desafia a confessar e abraçar esse valor. Sinceramente, nós, do programa Encontro com a Palavra, agora estudando a série Valores de Cristo, o nosso desejo profundo é que você possa realmente confessar e abraçar os valores maravilhosos do Senhor Jesus. Assim você viverá uma vida de absoluta vitória. Claro, os problemas surgem. Temos estudado isso durante muitos momentos já. Todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Mas quando abraçamos os valores do Senhor Jesus, sobrevivemos a essas dificuldades. Passamos por elas com grande vitória. Porque o Senhor Jesus quer ser a nossa absoluta força e poder. Eu gostaria que você pensasse nisso. E espero você para o próximo Encontro com a Palavra. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Encontro com a Palavra